Olá, tudo bem? Meu nome é Willis Carpim e minhas credenciais estão na tela. E hoje vou analisar a Randon, material de transporte, material rodoviário. Voltando para a nossa análise honesta de toda a Bolsa, acredito que esse é o vídeo 204. E é sobre o papel RAPT3. Para ficar sócio desse papel tem que ter mais ou menos R$11,00, R$12,00. E essa empresa vale R$4,00 bilhões de reais em valor de mercado, é uma empresa grande. Então essa empresa é um conglomerado de nove companhias com sede em Caxias do Sul, com soluções para transporte. Então é a Randon Veículos, Randon Empresas, e a gente vai ver qual que é os negócios dessa empresa. Então ela está no ramo de serviço de autopeças e montadora. Então ela fala que é a maior fabricante de rebox e semi-rebox da América Latina, e uma das maiores do mundo, então a empresa tem uma importância no mundo, num nicho específico de rebox. Também, ela também está no ramo de autopeças, soluções inovadoras em eixos e suspensões. Então ela também tem soluções para eixos e suspensões. E é líder no setor na América Latina, então ela se diz líder. Então o mundo fornece eixos e suspensões para caminhões, ônibus e implementos no Brasil. Então aqui o que ela fornece, aqui as calcerias, isso tudo bem organizadinha, amarelo, muito bonito. Tem a Chapecó Argentina Araraquara, então faz parte de Randon Eprementos, tem outras marcas com o mesmo nome. E ela fornece serviços para o sistema de usinagem, sabe o que seria o serviço dela? Serviços. Uma das maiores administradoras de consórcio do Brasil, interessante. Administra grupo de consórcio para oferecer ao parceiro de negócio uma alternativa de crédito. Então, na modalidade de aquisição de bens, bens seguros e econômicos. Então ela deve ajudar aqui em equipamentos agrícolas, mini ônibus, caminhões. Ela também ajuda a comprar os seus próprios materiais também, então ela faz um setor interessante. Mas chega de história, vamos ver agora se vale a pena ficar sócio dela ou não. Ela lucra 230 milhões por ano e tem um valor de 4 bilhões de mercado. Então logo de começo a gente pode ver que ela lucra. Vou abrir a calculadora, gente. Ela lucra 67 centavos por ano, que se comprar a empresa você vai ganhar. Não é que ganhar, a empresa vai lucrar, depois vai te pagar ou não. 69 centavos de 11 reais e 63 centavos. Isso vai dar um retorno aos sócios de quase 6% ao ano. Vai criar uma maior taxa selic. E ela paga metade em dividendos, 3% ao ano em dividendos. Tem uma margem boa, podia ser uma margem líquida mais que 10%, mas é difícil de achar uma empresa, uma margem boa. Seu PIB é AVP. O patrimônio líquido é 1 bilhão e 600. O valor de mercado é 4. Então o mercado aceita pagar quase 2 vezes e meia. O seu PIB é 17 anos para recuperar o dinheiro via lucro. Então 17 anos ganhando 230 milhões vai dar 4 bilhões e você vai recuperar 100% do seu dinheiro depois de 17 anos. Pelo menos é o que a gente vê se a empresa ficar estável. Um grande problema que eu vi aqui é a dívida. Dívida de quase 3 bilhões. Patrimônio líquido de 1 bilhão e meio. Então a dívida é quase 2 vezes o patrimônio líquido. Já é um motivo para mim não ficar sócio dela. Eu gosto de empresas que pagam mais que 6% de dividendos. Então é difícil de achar, eu prefiro o PL menor, mas dependendo da ocasião a gente não tem como encontrar a empresa. Bom, o fator decisivo talvez de eu não ficar sócio dela. Ela tem lucro sim, nos últimos 10 anos ela teve lucro. Isso é bom. Só 2016, 17, que ela teve prejuízo. Prejudicou, porque nos últimos 10 anos, 2 anos ela teve prejuízo. Então é, a empresa é de 10 anos, 2 com lucro, 8 com lucro e 2 com prejuízo. Não é tão ruim, é bom, mas não é bom. Mas quem é que é o problema? É bom mesmo se a empresa tivesse lucro os 10 anos seguidos, né? Por isso também, que eu não ficaria sócio dela é arriscada ela ter prejuízo de novo. Tem várias empresas que tem lucro durante 10 anos e eu sou sócio de todas elas. Se ela tiver barata. Então não tem necessidade de buscar uma empresa que já deu prejuízo nos últimos 10 anos. Sem falar que a sua dívida tá maior. Seu P barra AVP é quase 2 vezes e meio, você vai comprar um ativo 2 vezes e meio mais caro. E o ativo ainda dá prejuízo nos últimos 10 anos. Deu 10 anos e 2 teve prejuízo. Sua dívida é 2 vezes maior. Então é... Isso aí às vezes nos mostra que a ação tá meio cara. Não tem muito segredo. É por causa dessas combinações de indicadores. Mas é isso gente, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, comente, curta a página. Dê um like ou dê um dislike se você achou que eu tô falando besteira. E até a próxima análise.